Este é o Centro Cirúrgico da Médicos de Olhos S.A. Nós temos muito orgulho dessa estrutura, situada aqui na rua Carlos Carvalho, 1327. Nós temos um amplo estacionamento, muitas pessoas ficam preocupadas, se podem vir com o seu carro. Então venha com o seu acompanhante, porque nós temos amplo estacionamento para poder recebê-lo. E agora eu vou mostrar para vocês, então, a nossa recepção, onde será admitido para a cirurgia. Por favor, me acompanha, por favor. Aqui, então, é o nosso Centro Cirúrgico e a nossa sala de espera, onde você será recebido para a sua cirurgia. Esta é a sala de admissão para o Centro Cirúrgico da Médicos de Olhos S.A. Aqui você vai ser recebido com todo o carinho que nós temos na Médicos de Olhos. E depois vai ser conduzido à nossa sala de preparo. É a sala onde os colírios vão ser pingados no seu olho. Geralmente, nós fazemos a dilatação da pupila nesta sala. E também vamos pegar seus sinais vitais, se a pressão está normal, a temperatura normal. Enfim, prepará-lo para a cirurgia com segurança. Depois desse momento, então, nós levamos para o nosso vestiário, lógico, masculino e feminino. E é claro que, a partir daí, o médico vai estar paramentado. E as pessoas estarão paramentadas, esperando você para seguir adiante com a sua cirurgia. Após a sua admissão, onde são vistos, então, os papéis e as autorizações da cirurgia, geralmente nós vamos dilatar a pupila com colírios, verificar os sinais vitais, se você tem alguma alergia. E tudo isso em nome da sua segurança. Aí, é claro, você vem para um vestiário. É um vestiário interessante, porque é um vestiário de passagem, onde não tem cruzamento. E, a partir desse momento, os médicos estão paramentados. E nós vamos recebê-lo para o centro cirúrgico, onde nós vamos fazer a sua cirurgia. Se você puder me acompanhar, eu vou mostrar, então, o centro cirúrgico, onde as coisas acontecem de verdade. Após você ser admitido no centro cirúrgico e trocar de roupa, a gente vem para essa sala, que é a sala de preparo. Então, existem as marcas, onde a pessoa, geralmente, deita para a gente fazer os preparos para a cirurgia. Em alguns casos, não passa nem na maca, como é o caso, então, da cirurgia de miopia. Na cirurgia de miopia, ou cirurgia de hipermetropia, ou astigmatismo, a pessoa vem direto nessa sala, onde será operada com esses raios lasers, que estão aqui nessa sala. Este é um aparelho todo especial para o Médicos de Olhos S.A., que é a sala do Lensex. Esse é um outro aparelho de laser, que vai ser usado para você colocar a lente intraocular. O Lensex é uma tecnologia muito importante, que aumenta a segurança da sua cirurgia, quando você vai colocar a lente intraocular. Toda movimentação no centro cirúrgico, para o paciente, ocorre nas nossas marcas, com toda a segurança. Você vai deitar numa dessas nossas marcas, e nós vamos conduzi-lo até a sala de centro cirúrgico, ou seja, onde nós vamos propriamente realizar a sua cirurgia. Uma das nossas cinco salas de cirurgia. Agora, eu vou apresentar para vocês três salas muito importantes, que são as salas onde nós colocamos as lentes intraoculares e também fazemos os procedimentos de glaucoma e de retina. Então, a sala 1 é uma sala toda especial para nós, onde nós aparelhamos muito bem, especialmente para as cirurgias de retina, que são cirurgias mais longas e um pouco mais complicadas. Já a sala 2 e também a sala 3, são salas de cirurgia equipadas, mas objetivando as cirurgias de catarata e das lentes intraoculares. Também o glaucoma é feito aqui frequentemente. A sala 3, em particular, é uma sala muito utilizada, onde nós temos equipamentos sofisticados para fazer essa cirurgia e pela praticidade da localização, muitos cirurgiões preferem esta sala para fazer a sua cirurgia. Esta é uma sala muito importante para o centro cirúrgico, que frequentemente as pessoas nem veem. Mas aqui acontece a esterilização do material que nós médicos vamos usar na sua cirurgia. Então, é muito importante e nós dedicamos muita atenção para esta sala, que é a sala da esterilização. O material entra por um lado, sai pelo outro lado e não existe cruzamento jamais. Muitas pessoas não imaginam a sofisticação que existe por trás de uma cirurgia. É muito complexo todo o armazenamento e toda a logística para poder fazer uma cirurgia com segurança. Nós estamos numa sala onde tem uma amostra disso, onde nós temos os nossos fios cirúrgicos e uma parte pequena do material que será utilizado na sua cirurgia. Para agilizar a sua cirurgia, muitas vezes a pessoa vem do interior e quer fazer a cirurgia da lente intracular o mais rápido possível, Médicos de Olhos SA está equipado com um estoque de lentes intraculares que chega até a impressionar. Esse número enorme de lentes intraculares em nosso estoque é para que a gente possa achar a lente certa para você, no momento certo, que não existe espera para que essas lentes venham de fora para atrasar a sua cirurgia. Nós queremos dar agilidade e por isso nós temos todo esse estoque preparado para atendê-lo o mais rápido possível. Eu sou o doutor Hamilton Moreira, da Médicos de Olhos SA. Médicos de Olhos SA. Um olhar de confiança. Confiança.